Quarta-feira, 10 de outubro. Seis homens foram presos com 200 quilos de drogas em um motel na zona centro-sul de Manaus na noite de ontem. A polícia investiga o envolvimento do grupo com uma facção criminosa. Mais duas mortes por sarampo confirmadas no Amazonas. As vítimas são um bebê de 9 meses e um homem de 52 anos. No esporte, Felipe Fúria, promessa amazonense no boxe tailandês, intensifica treinos para o combate no Rio de Janeiro na próxima sexta-feira. E ainda, dia das crianças chegando, é importante estar atento à segurança dos brinquedos na hora de escolher os presentes. Esses e outros assuntos agora no Jornal do Meio Dia. Boa tarde. Mais dois casos de sarampo foram confirmados pela FVS no Amazonas. As vítimas foram um bebê de 9 meses e um homem de 52 anos. Ibrahim Ossami tem mais informações. Boa tarde, Ibrahim. Olá, boa tarde. As vítimas foram um bebê de 9 meses e um homem de 52 anos. As mortes foram registradas em março e em agosto deste ano. Após exames laboratoriais, a FVS confirmou que a causa dessas mortes foi sarampo. Com isso, sobe para 6 o número de óbitos no estado por causa da doença. O bebê era nascido em Roraima e faleceu em Manaus. O homem morava em Manacapuru e tinha hipertensão e diabetes, mas os exames confirmaram que a causa da morte foi realmente complicações por causa da doença. O Amazonas tem mais de 10.300 notificações de sarampo, com a confirmação de 1.629 casos em 29 cidades. Manaus é a cidade que concentra a maioria das confirmações. Já são 990 casos confirmados de sarampo só aqui na capital. Ibrahim Ossami para o Jornal do Meio Dia. 200 quilos de drogas foram apreendidos em um motel na zona centro-sul de Manaus, com um grupo suspeito de fazer parte de uma facção criminosa aqui do estado. Duas adolescentes também estavam no local. Olá a todos que nos acompanham. Além dos 150 quilos de skank encontrados no local, também foram apreendidos uma arma, munição e 10 mil reais em espécie. Os policiais chegaram ao local após denúncia anônima. Seis homens foram presos, além de duas mulheres e duas adolescentes de 14 anos apreendidos. O secretário de Segurança Pública, Coronel Amadeus Soares, vai dar mais detalhes da operação. Então, Coronel, quando os policiais chegaram ao local, o que eles encontraram? Encontraram a suíte vazia, mas encontraram o entorpecente. E depois realizaram buscas em outros compartimentos, então encontraram as pessoas aí que foram presas, todos os acusados. O senhor falou que a droga está avaliada em mais ou menos um milhão e meio de reais, né? E agora as investigações seguem para saber de onde essa droga veio? Provavelmente as drogas vieram do território colombiano ou peruano. Mas o que nós queremos saber, de fato, é quem financiou, quem é que está por trás disso, a parte mais de retaguarda da quadrilha, a parte que financia e a parte da logística. Esses homens que foram presos, alguns deles são considerados líderes de quadrilha aqui no Estado, não é isso? É isso. Estão sendo todos qualificados, mas a princípio sim, todos eles. Muito obrigada pelas informações. Beatriz Gomes para o Jornal do Meio Dia. Polícia Civil prende quadrilha que falsificava cédulas de 50 e de 100 reais. O crime foi denunciado por um comerciante do bairro Compensa, na Zona Oeste da cidade. Mesmo usando material de baixa qualidade, como papel A4, a falsificação de cédulas de 50 e 100 reais conseguiu ir adiante no comércio no bairro da Compensa, Zona Oeste de Manaus. A quadrilha era formada por três integrantes e a prisão foi possível após denúncia de um comerciante do bairro. O delegado e secretário executivo de operações, Guilherme Torres, disse que a pena pode ser agravada com novas denúncias. Inicialmente eles vão responder pelo quebre de estelionato em concurso de agentes. Isso quer dizer que eles vão responder por um tipo penal específico. Mas a partir do momento em que nós encontrarmos mais pessoas, mais vítimas, eles podem, no inquérito policial, que nós temos 10 dias para concluir esse inquérito policial, eles podem ser indiciados por a associação criminosa. O secretário de Segurança, Amadeus Soares, esteve na apresentação da quadrilha e disse que o governo do Amazonas vai intensificar as fiscalizações em Manaus com o objetivo de reduzir índices da violência. O Ministério Público Federal do Amazonas entrou com uma ação com pedido de liminar para impedir que a Eletronorte e a Fundação Nacional do Índio só executem programa voltado ao povo aemiri relacionado à construção do linhão de transmissão Manaus-Boa Vista, o linhão de Tucuruí, com a concordância dos indígenas. A ação pede em caráter de urgência que a Justiça suspenda o cronograma previsto pelo Eletronorte e também qualquer outra medida que restrinja a continuidade dos repasses de recursos referentes ao programa. Outra solicitação é o pagamento de indenização no valor de R$ 1 milhão por dano moral coletivo. O Dia das Crianças é na próxima sexta-feira e é comum elas ganharem brinquedos, mas até mesmo os lúdicos trazem risco. Por isso é importante ficar atento às dicas de segurança na hora de escolher os presentes dos pequenos. O Francisco está comprando o presente que vai dar para o neto de 3 anos no Dia das Crianças. Ele conta que sempre tem o cuidado de não levar nenhum brinquedo que tenha peças soltas ou pequenas. A primeira preocupação é peça pequena, pode engolir. E depois é o símbolo do inmetro, né, para ver a validade e tal, se é produto seguro, entendeu? Se não tem algum produto que vá fazer mal, entendeu? Criança pega e põe a mão na boca, né? O inmetro recomenda ainda que os pais ou responsáveis sigam as orientações de segurança na hora de comprar os presentes para os pequenos, como brinquedos, que tem grande procura nessa época do ano. Entre as principais dicas estão a escolha adequada do produto por faixa etária e adquirir o item no mercado formal. Comprar brinquedos que estejam com certificação e evitar comprar em locais que não sejam condizentes para vendas, mercados informais, porque há uma grande possibilidade de você adquirir brinquedos não certificados, que não tem nenhum tipo de garantia, até mesmo caso você tenha algum problema na aquisição. Se você compra um brinquedo num local informal e não pegou a nota fiscal, você não vai conseguir, junto a PROCON ou outros órgãos competentes, fazer o ressarcimento ou atender as garantias do produto. Os pais devem ficar atentos também nas instruções que vêm na embalagem. Elas devem incluir dados do fabricante, conteúdo do brinquedo e instruções de uso. Tudo para evitar acidentes. Quando a gente procura um brinquedo para ela, sempre dá uma olhada para qual idade é cada brinquedo. Só assegurar o acertamento do brinquedo. Tem coisas pequenas, objetos pequenos, que é inseguro para ela. A presidente do Superior Tribunal Militar, Elizabeth Rocha, palestrou na sede da Escola Superior de Magistratura no Amazonas, aqui no Aleixo. A palestra faz parte das comemorações dos 30 anos da Constituição Cidadã de 1988 e mostrou a evolução dos direitos da mulher através das constituições brasileiras. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha é a primeira mulher a presidir o Superior Tribunal Militar em 206 anos de existência dessa corte. A ministra esteve em Manaus justamente para falar da evolução jurídica dos direitos da mulher e avaliou o histórico das constituintes brasileiras. Elizabeth lembrou desde a conquista ao direito do voto em 1934 até a Lei Maria da Penha e o combate ao feminicídio. Eu acho que as leis que mais se destacaram foram aquelas que coíbem a violência contra a mulher. A Lei Maria da Penha, que foi fruto de uma recomendação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, em razão da violência que Maria da Penha sofreu pelo ex-marido, a Lei do Feminicídio, que é uma agravante do crime de homicídio em razão da questão de gênero, e recentemente a lei que foi promulgada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, que é da importunação sexual. Mas a ministra considera que ainda há muito que avançar para fortalecer os direitos da mulher. Para começar, a igualdade dentro do direito trabalhista. As mulheres ainda ganham menos do que os homens, os salários são 30% menores, via de regra. Há também uma necessidade de equiparação em termos de políticas públicas para implementar a igualação de gênero em outras áreas. E eu cito, por exemplo, talvez aqui mais eu tenha contato direto, que é o acesso das mulheres nos cargos públicos de destaque, que dependem de indicação política. Boxeadora amazonense Felipe Fura intensifica treino para o combate no Rio de Janeiro na próxima sexta. Os detalhes depois do intervalo. O secretário de Estado de Educação, Lourenço Braga, anunciou a liberação do pagamento do Fundeb pelo Tribunal Regional Eleitoral aos professores e pedagogos. O pagamento está previsto para o dia 15 de outubro, o Dia dos Professores. O recurso do Fundeb da ordem de 113 milhões e 40 mil reais será destinado parte aos professores e pedagogos do Estado do Amazonas. 31 mil e 400 cargos. A liberação foi realizada pelo Tribunal Regional Eleitoral. O Fundeb é dinheiro do professor e do pedagogo. Nós separamos o dinheiro, trabalhamos o ano inteiro nessa perspectiva, conseguimos obter do Tribunal Regional Eleitoral a autorização necessária para o pagamento e vamos fazer agora no dia 15, porque é uma data em que se festeja o Dia do Professor. 60% dos recursos do Fundeb são destinados aos professores e pedagogos. Os 40% restantes são encaminhados para toda a estrutura da Secretaria de Estado de Educação. Para os demais servidores será elaborado um plano de cargos e remuneração para 2019. A partir do ano que vem, fazermos o pagamento de abono com recursos do Fundeb, com os 40%, para os demais servidores. E a segunda é a criação de um plano de cargos e remuneração da categoria de trabalhadores da educação, não mais um plano de cargos do magistério, mas de todos os trabalhadores da educação com o restabelecimento dos cargos das pessoas que trabalham na rede. Agora vamos às notícias de esporte com o Fernando Reis, que está aqui comigo. Boa tarde, Fernando. Tudo bem, Andréia? O que é que temos para hoje? Vamos destacar o futebol americano. Duas equipes amazonenses vão estar disputando com duas equipes do Pará para ver quem é o campeão da região norte. Isso é um campeonato pela Confederação Brasileira de Futebol Americano. Vamos falar também, sabe de quem? Do Felipe Fúria, uma promessa amazonense no boxe tailandês, intensifica os treinos para o Scouse Combat 3, que vai acontecer nesta sexta, dia 12, no Rio de Janeiro. O torneio é uma etapa de consolidação na carreira do lutador. Felipe Campos, ou Felipe Fúria, como é conhecido, era considerado pela família e amigos como um jovem rebelde, que vivia em confusões e brigas. Mas, nos últimos seis anos, mudou de atitude e passou para o ringue toda essa fúria que adquiriu nas ruas. Mas depois que eu conheci o Muay Thai, meio que acabei com isso, de ficar brigando, e comecei a me dedicar à luta. Felipe diz também que contou com a influência e a inspiração do pai, que foi um dos pioneiros nessa modalidade aqui no Amazonas. Está no sangue, né? Ele não precisou nem falar, eu já sabia o caminho, aí fui e comecei a treinar aqui no Nélio. A verdade é que várias pessoas pensam que ele meio que mandou eu começar a treinar a luta, né? Ó, tem que treinar e tal. Não, não, não me incentivou em nenhum momento. Tipo assim, partiu de mim isso. E ele aprendeu tudo o que sabe na Academia de Nélio Thai, professor da arte marcial tailandesa Muay Thai, também conhecida como kickboxing. Hoje, Felipe já coleciona 13 vitórias e 3 derrotas e se prepara para mais um desafio na sexta-feira, em um torneio no Rio de Janeiro. Eu aposto na versatilidade do Felipe, ele é muito habilidoso. Se ele soltar o jogo mesmo nessa luta, aquela habilidade ele tem de sobra. e o melhor de tudo, né? Felipe Fúria, ele é muito furioso, forte no ringue, vai para cima. Eu vou para brigar mesmo, se for, é guerra, não é fácil, eu vou para ganhar. Boa sorte ao Felipe Fúria e a luta vai estar no canal Combate a partir das 8 da noite, hora Manaus, na sexta-feira. E ele disse, sabe o quê? Para contar com a audiência de vocês, para levarem energias positivas. O Felipe é filho do Gula, um dos maiores lutadores daqui do Amazonas nos anos de 1980 e 1990. Hoje vamos falar do futebol da bola oval. O futebol americano, dois times aqui do Amazonas estão classificados para as finais da Conferência Norte da Liga Nacional. O Manaus Cavalias, que ficou em primeiro lugar no grupo, enfrenta o Belém Titãs, aqui em Manaus, no próximo sábado, dia 13. E o Norte Lions, que ficou em segundo lugar, pega o Vingadores Fã do Pará, lá em Belém, também no dia 13. Os dois vencedores fazem a final da Conferência Norte no Pará, em data a ser definida. E vamos aqui receber o Caio Magalhães. Tudo bem, Caio? Seja bem-vindo aqui no Esporte Cultura. Vocês chegaram lá, ficaram na primeira colocação. Me conta um pouco dessa trajetória do clube de vocês. Olá, boa tarde a todos os telespectadores. Exatamente, nós ficamos em primeiro na divisão Amazonas, da Conferência Norte da Liga Nacional. E eu gostaria só de fazer um pequeno ajuste na informação. A Liga Nacional acabou mudando um pouco o regulamento. E acaba que no próximo sábado a gente vai enfrentar o outro time daqui de Manaus mesmo. Ah, mudou os cruzamentos. Exatamente, mudaram os cruzamentos. Por questões de custos, a pedido de alguns clubes do Pará e do Norte Lions. Nós vamos pegar o Norte Lions no sábado, a partir das 18 horas. Ou seja, então vai ser Amazonas, Amazonas e Pará e Pará. Exatamente, e os vencedores desses dois jogos se enfrentam na casa de quem tiver a melhor campanha. Por exemplo, se for o Vingadores vencedor da disputa entre o Pará, o vencedor aqui, a equipe que ganhar daqui vai para o Pará. Se for o contrário, afinal é que... Se o Vingadores perder, a final provavelmente vai ser aqui. Bacana. Vamos falar um pouco do futebol americano. O futebol americano é um tipo de esporte aqui no Brasil, viu André, que começou a ter maior influência a partir do século XXI, correto? Exatamente, as transmissões começaram inicialmente na antiga Rede Bandeirante, com narradores mais até aposentados, e tem ganhado força através dos canais pagos, das transmissões dos canais pagos, e os jogos são transmitidos no Brasil às quintas, domingos e segundas-feiras. Falar um pouco desse equipamento, é caro? Já tem aqui? Exatamente. O custo do futebol americano hoje, ele ainda é caro por conta da falta de produção nacional de equipamentos. Por exemplo... Isso aqui que você está usando é o protetor de ombro, é isso? Exatamente, a gente chama como shoulder pad, né? Os itens obrigatórios são shoulder pad, capacete, protetores das pernas e joelhos, que são sete protetores, e do corpo. Cotovelo também? Cotovelo não, não é obrigatório. André, sabe? A gente chama de capacete mesmo, isso qual é o nome que a gente dá? Pode ser chamado de capacete no Brasil sim, nos Estados Unidos a gente chama, normalmente na linguagem do futebol americano nós chamamos de helmet, por ser inglês. E também não é fabricado aqui esse também? Não é fabricado aqui, exatamente. A maioria dos equipamentos são importados. Exatamente, assim como chuteiros e tudo mais. Caio, antes da gente finalizar, vocês estão procurando formar uma nova geração? Exatamente, a preocupação no Amazonas é fomentar o esporte, né? Não apenas jogar com os atletas que já praticam, né? Mas sim chamar, convidar pessoas novas, jovens de 12 a 15 anos. Formar novas equipes, ensinar os conceitos básicos do esporte. Porque todo mundo pode jogar, né? Sendo atleta, tendo foco, todo mundo pode jogar. Eu vou em equipe, por exemplo, eu tenho jogadores de 140 a 60, 70 quilos, né? Cada um com a sua função específica, o que é bem diversificado e todo mundo pode tentar participar. E o bacana é que é mais uma modalidade aqui, né? Mais um esporte a ser praticado. Para finalizar, dia 13, então é o Cavalias contra o North Lions. North Lions, exatamente. Já tem o local, o local do jogo, a data será sábado, né? A data sábado, isso. A partir das 18 horas, no sábado, na Arena da Amazônia, já vai ter um evento durante o dia que vai ser feito, é um bazar, né? Então está todo mundo convidado para curtir a Arena da Amazônia desde cedo. E às 18 horas começa a programação do evento com a partida do Banal de Cavalias com o North Lions. Boa sorte aí para vocês. Muito obrigado. Valeu, muito obrigado por você ter vindo aqui ao Esporte Cultura. Eu que agradeço. O Esporte Cultura de hoje fica por aqui e você pode colaborar com sugestões de pautas e críticas também ao programa. Nos enviando para o e-mail jornalismo.arroba.tvcultura.am.gov.br Andréa, é contigo agora. Obrigada, Fernanda. E até amanhã. Confira agora a previsão do tempo para esta quarta-feira de acordo com o IMET. O tempo fica parcialmente nublado ou anublado nesta quarta-feira, com mínima de 27 e máxima de 36 graus. Na quinta, a previsão também é de tempo parcialmente nublado ou anublado. A temperatura fica entre os 26 e 36 graus. Na sexta, o céu se mantém parcialmente nublado ou anublado, com mínima de 26 e máxima de 36 graus. Dia das Crianças está chegando. Confira a dica sobre a segurança dos brinquedos na hora de escolher os presentes dos filhos. A gente volta já. Nesse período de verão intenso, as queimadas em áreas urbanas são comuns. No último fim de semana, foram quatro registros de incêndio, tanto em vegetação quanto em residência. Para prevenir e combater as queimadas, na última segunda-feira, o IPA, Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas e a SEMA, Secretaria de Estado do Meio Ambiente, lançaram a campanha Diga Não ao Fogo. Para falar mais sobre o assunto, eu converso agora com o Major José Wilson, do Corpo de Bombeiros, que também participa da campanha. Bom dia, bom dia a todos os telespectadores da TV Cultura. Enfim, esse é um trabalho intenso que leva à participação de muitos órgãos e todos os anos vocês tentam conscientizar a população sobre as queimadas. Sim, o bombeiro trabalha todos os anos, principalmente no período do verão amazônico. Nós lançamos sempre no início de cada verão a Operação Céu Limpo. Como funciona essa operação? Nós fortalecemos nossas unidades no interior e na capital e formamos também brigadistas florestais. e distribuímos equipamentos também para esses brigadistas nos municípios. Agora, essa campanha especificamente de Diga Não ao Fogo, como é que vocês vão atuar em parceria com a SEMA e o IPA? Essa campanha de Diga Não ao Fogo foi lançada pelo Secretário de Meio Ambiente, Marcelo Dutra, agora na segunda-feira, no nosso grupo de trabalho de queimadas. Nós vamos trabalhar em parceria com o IPA, com a SEMA. O Corpo de Bombeiros vai trabalhar tanto no combate com nossas unidades na área metropolitana, como também reforçando com os brigadistas também formados pelo Corpo de Bombeiros. E vocês escolheram essas áreas agora, tanto aqui na capital, quanto na região metropolitana, porque é intenso esses focos de incêndio? O que acontece? Sim, nós tivemos redução de ocorrências em Manaus até setembro. Em outubro, até hoje, nós já atendemos 30 ocorrências. O Corpo de Bombeiros atendeu 30 ocorrências em Manaus de queimadas. O ano passado, nós atendemos 10 ocorrências apenas durante todo o período de outubro. Então, nós tivemos um aumento já em torno de 300% só no mês de outubro. E agora ainda tem o El Ninho, a Laninha, né? Isso, que pode o El Ninho, tem influência do El Ninho também. Nós lançamos essa campanha justamente para deixar todo mundo pronto para caso altere esses próximos meses, outubro, novembro e dezembro. Esse é um equipamento novo, é o soprador que o Corpo de Bombeiros adquiriu. Nós temos três novos equipamentos desses. É um equipamento novo que poucos bombeiros no Brasil utilizam. Ele é muito interessante porque ele trabalha com deslocamento de comburente. Ele apaga o fogo justamente deslocando, tirando o oxigênio da vegetação. Ele sempre é utilizado da área não queimada para a área queimada. E vocês têm quantos desses aqui? Nós adquirimos três, mas tem previsão de adquirir mais justamente para mandar para os municípios do interior. Nós recentemente inauguramos o quartel em Humaitá, que também a região sul do estado tem muito problema de queimada. Nós queremos levar esse equipamento também para o nosso poço de Humaitá. Uma aquisição interessante porque ele é rápido, né? É, ele substitui. Para vocês terem uma ideia, antes esse combate era feito com bomba costal, uma mochila costal. Ela pesa 20 quilos e contém água. Esse equipamento, ele pesa apenas 9 quilos e ele é bem mais eficiente, bem mais rápido. Agora, em relação a essas queimadas em vegetação, a própria residência também, a temperatura contribui ou a população que realmente pratica essas queimadas? Não, contribui não só a temperatura, porque nós temos temperaturas altas aqui, principalmente em Manaus, o ano todo. Mas nesse período, contribui a alta temperatura, a diminuição de chuvas e a baixa umidade relativa do ar. Mas entra a população, porque quem põe fogo ali, a vegetação, ela fica de fácil combustão. Mas é o ser humano, é o pessoal que vai ali, vai queimar folhagem em casa, vai limpar, aproveita para fazer a limpeza de terreno. É incrível isso, né? Porque agora uns dois, três dias atrás, acho que uns dois dias, a gente sentiu o cheiro forte de folha queimada mesmo, o mato queimado ali, né? E apesar de tanta campanha, tanta informação, você vê aí que tanto a internet quanto a imprensa, enfim, todo mundo noticia que não se pode queimar mais na área urbana, né? Nem no interior também. Isso, inclusive é crime ambiental, né? A queima tanto de folha em quintal, como limpeza de terreno com fogo também. Como forma de prevenir o corpo de bombeiro, nós também fazemos palestras em colégio, principalmente na educação fundamental. Atinge as crianças primeiro, né? Já que é para atingir as crianças para futuramente a gente ver se a gente acaba com essa cultura do fogo no nosso estado. Se sensibiliza os pais mais rápido pela criança, né? Com certeza, porque eles cobram, as crianças cobram os pais quando chegam em casa. E é verdade, no trânsito, né? Na escola realmente. Agora, assim, por que a população ainda não tem essa consciência de que não pode fazer queimada na área urbana, né? O que acontece de acordo com os registros de vocês, o que vocês conversam, vocês acompanham ali pessoalmente, né? É como eu havia falado, é a cultura do fogo, né? A minha mãe fazia isso, a minha avó fazia isso, eu acho normal. Mas, além de ser crime ambiental, também contribui para o aumento da saúde, aumento de quem tem problema respiratório, principalmente crianças e idosas, aumenta muito nessa época devido à fumaça que é tóxica. Agora, essas queimadas acontecem ali na área de vegetação e agora também tem uma residência, né? Aconteceu também, pegou fogo. Mas, quais são as áreas aqui na capital, por exemplo, e também da região metropolitana, onde tem mais esse foco de incêndio? Ó, em Manaus nós temos muito problema, principalmente na região norte e leste da cidade. E na área metropolitana, aqui na região do Iranduba, nós tivemos um grande incêndio agora na área ali do Iranduba, ali do outro lado da ponte, também aparece bastante problema nessa época. E o que vocês podem fazer junto com essas campanhas? De que forma vocês atingem a população, né? Quem é a pessoa que mora em bairro mesmo, que tem quintal em casa, ou mesmo quando não tem, queima ali em frente de casa? Como é que vocês estão conseguindo levar essas informações para evitar esse problema? O bombeiro atinge não só no combate direto, mas nas fiscalizações também, junto com o IPA e com a SEMA, que é muito importante. A SEMA já entra na parte de fiscalização. O bombeiro vai, atende a ocorrência e aciona a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, justamente para entrar nessa parte de educação ambiental e na parte também de fiscalização, de alertar o cidadão que é um crime ambiental. E agora, esse trabalho que vocês fazem na escola também, de que forma vocês levam essas informações para a criança, né? Para que elas tenham também essa concepção e atingir o pai. É, nós temos uma palestra bem específica, Justo para trabalhar com esse público, principalmente do ensino fundamental, para que ele alerte em casa também os seus pais. Agora, se vocês quiserem também, nesse momento, informar no telefone, né? Dar mais alguma dica para a população, para que fiquem atentos, porque agora está esquentando mais ainda em outubro, né? Então, a consciência também é importante. Bem, eu gostaria de deixar o nosso número do Corpo de Bombeiros, 193, e dizer para as pessoas, se vê o vizinho, alguém... A gente tem muito problema de lixeira viciada nos bairros também, ver alguém colocando fogo em lixo, acione o 193, que o Corpo de Bombeiros vai se fazer presente, vai acionar os órgãos ambientais do município também para se fazer presente. E aproveitando que agora a gente também vai para o interior do estado, essas regiões metropolitanas, essa região metropolitana que tem alguns municípios mais próximos aqui da cidade, qual o local que vocês têm mais problema? Ó, nesse início de outubro, a gente está tendo muito problema em Manacapuru, Novo Irão também já está iniciando algum problema, principalmente na estrada ali que liga Manacapuru a Novo Irão. Então, qual a orientação para essas pessoas que estão ali? A orientação é a mesma, não põe fogo, não faça limpeza de terreno com fogo, principalmente nessa época. E até mais difícil de atender aqui, porque são áreas enormes ali, né? Sim, nós temos, no caso de Manacapuru, nós temos a nossa unidade em Manacapuru, que já está em alerta, inclusive os brigadistas que nós formamos na cidade, tanto em Manacapuru como em Novo Irão, estão em alerta justamente para fazer esse trabalho de educação ambiental também na estrada, fazer patrulhas na estrada e verificar essa situação de fogo. José Wilson, eu queria agradecer a sua presença aqui, obrigada pelas informações e precisando, pode voltar, que essa época agora vai precisar de muita informação e conscientização, né? Eu que gostaria, em nome do Governo do Estado, em nome do nosso Comandante-Geral, Coronel Mauro, agradecer o espaço da TV Cultura, que é muito importante justamente para a prevenção, para chegar ao público. Estamos aqui sempre que precisarem, obrigada mais uma vez. A Casa das Artes, que fica no Largo de São Sebastião, centro da cidade, está com uma nova exposição coletiva. Até novembro, o público vai visitar o Expo Cuir Corpos Transcendentes, que apresenta a diversidade sexual e de gênero, expressada por meio de várias manifestações artísticas e culturais. Nesta exposição, 47 artistas buscam expressar conceitos de gênero, corpo, território, preconceito, sexo e amor. São fotografias, desenhos, artes plásticas, visuais, literatura, música e audiovisual, que procuram expressar toda a diversidade do mundo LGBT. A gente escolheu o fazer artístico para colocar em questão debates sociais, políticos, ao qual a gente não consegue fugir. É um aranhado de arte para as pessoas saírem daqui um pouco mais reflexivas sobre esse debate. As várias maneiras de amar também podem ser vistas na exposição. E aqui a gente trata todas as questões artísticas com um teor também político dos nossos corpos. Então, assim, cada artista fala realmente da sua maneira, do seu modo e cada um usa o próprio corpo como símbolo, como uma escultura, como a figura de linguagem do artista. Então, cada um aqui, com certeza, está representando o seu contexto. E o Jornal do Meio Dia fica por aqui. Uma boa tarde para você e até amanhã. Música 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 Música